Fala galera, seguidores desse canal, bem-vindos novamente, você tem que conhecer esse refletor de LED portátil que chegou agora em 2023, o mês é julho, entrando para agosto, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre as funcionalidades dele para começar um refletor de 30 watts, ele possui essa lente aqui, vamos demonstrar o amarelinho, parece aquela cor da maquita, bem legal os dois são iguais, então vamos falar desse daqui, se você quer ver os outros modelos também que chegaram agora, curte esse canal porque a gente vai postar na sequência os outros modelos para vocês estarem conhecendo e ver qual vai atender melhor vocês então vamos lá, começar por esse refletor, ele tem aproximadamente, se eu medir agora eu não lembro aqui a minha mão para vocês saberem bem, a carcaça dele de plástico aqui, com alguns bumpers aqui para resistente a queda então a gente vai falar um pouquinho da luminosidade dele, ele conta aqui com uma luz de emergência que a gente vai estar ligando demonstrar aqui atrás, ele é fechadinho assim, aqui vocês vão entender, você pode rosquear uma espécie de tripé para ele então ele abre aqui, você consegue estar ajustando ele e o que ele faz de diferente? Ele tem como se fosse uma cabideira, alguma coisa assim que você pode estar abrindo e está pendurando ele em uma árvore dentro da barraca de camping, tá bom? É bem interessante porque os modelos foram atualizados, eles estão muito melhores e agora eu vou mostrar para vocês o porquê que ele é tão interessante a gente tem aqui a função de ligar ele com um nivelador de carga em alguns outros modelos isso não estava presente a gente tem um modelo aí de autonomia de 5 horas aproximadamente carregador USB-C e também serve de powerbank para carregar o celular dito isso, o que a gente tem de diferente aqui? vamos lá, mostrar para vocês aqui os modos de intensidade de luz que a gente controla, deixa eu ver onde aqui opa, aqui não, vamos lá, a gente controla ó, importante falar, a gente controla aqui ó branco frio, branco mais branco né o amarelo quente então são quatro intensidades de cor aqui, e a gente tem aqui a potência né, olha o mais forte aqui putz, tinha mais forte ainda hein caraca véi muito forte, muito forte muito potente mesmo beleza e a gente vai mostrar aqui a luz de emergência que ele tem também um LED vermelho que ela liga aqui nessa parte de baixo dito isso, queria ter feito um teste noturno acho que eu vou fazer aqui dentro mesmo para vocês terem uma ideia vou estar mudando aqui a sequência do vídeo para vocês verem o modo noturno então a gente tem aqui o ambiente totalmente escuro vamos ligar aqui o refletor mais forte mais forte ainda mais forte ainda desligou então vamos lá, modo 1 modo 2 modo 3 modo 4 dá para sentir até um calor aqui na mão de tão forte que ele está galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente vai estar com novos vídeos aí novos formatos a gente está organizando um estúdio para fazer vídeos testando aí em ambiente de mata para que vocês possam conhecer o produto e vamos lá, um detalhe que eu esqueci a gente está tão aqui na pressa para fazer esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora essa aqui é a geladeira ele tem uma espécie de imã aqui mas ele serve mais para grudar no teto porque aqui ele vai deslizar para baixo então já fica aí avisado ele serve para vocês estarem colocando em cima que ele vai fixar muito mais tá bom? dito isso, deixe seu like segue o canal e até breve adeus e aí